E depois, principalmente depois que a doutora Raquel começar a falar, vai chover a pergunta? Ah, sim, é. Bom, tá gravando, fiquem à vontade para começar. Perfeito. Então, vamos dar início aqui. Então, primeiramente, quero dar boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso painel com especialistas do Comitê Mulher, Inclusão e Diversidade. Quero agradecer à Nádia pelo espaço concedido na pessoa do nosso presidente, o doutor Ricardo. Hoje, nós vamos falar sobre a importunação sexual nas redes sociais, um tema de extrema importância para nós que vivemos conectados o tempo todo. Vou pedir para quem tem a pergunta, que mande aqui no chat para a gente. Nós vamos selecionar algumas perguntas. Acredito que a gente não dê tempo aí de responder tudo, mas a grande maioria nós queremos responder para vocês, tá bom? Então, para falar sobre esse assunto, né, em diversos aspectos, diversos aspectos que norteiam o tema que a gente traz hoje aqui para a discussão, nós temos alguns convidados aqui e temos a doutora Marcele, que faz parte já aí do nosso comitê. Então, para falar com a gente hoje aqui, nós temos a doutora Raquel Kobachi Galinati Lombardi. A doutora Raquel é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, formada em Direito pelo Mackenzie, mestre em Filosofia pela Pontifícia da Universidade Católica de São Paulo, pós-graduada em Ciências Penais pela Universidade Anhanguera, pós-graduada em Direito de Polícia Judiciária na Academia Nacional de Polícia e pós-graduada em Processo Penal pela Escola Paulista de Magistratura. Ela atuou como advogada entre 2001 e 2011 e foi aprovada em 2012, aí no concurso de delegado de polícia. É a primeira mulher a presidir os sindicatos dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, eleita com quase 80% de aprovação para a gestão 2016-2019, foi reeleita com 97% dos votos que convalidaram a gestão no próximo triênio, 2019-2022. É coautora das obras jurídicas Política Judiciária no Brasil e no Mundo, Combate à Violência contra a Mulher, Medidas Protetivas, Lei Maria da Penha, Comentários, Artigo por Artigo e Estudos Doutrinários, Delegado de Polícia Civil, Leituras Complementares de Direito Penal, Uma Visão Constitucional, Direito Policial, Temas Atuais, A Constituição por Elas, a Interpretação Constitucional sobre a Ótica das Mulheres, onde foi responsável pelo capítulo 11, que fala sobre polícia judiciária no Estado de Direito e seus princípios fundamentais. por um controle democrático da polícia judiciária. Em 2021, a doutora Raquel também foi eleita para compor a Diretoria Nacional da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, eleita pela quarta vez como uma das melhores delegadas de polícia do Brasil, de acordo com o Censo 2019, 2020, 2021 e 2022 do Portal Nacional Delegados. Nós temos também aqui o doutor Marcelo Fonseca, advogado de Direito Digital e Tecnologia, mestrando pela Universidade Mackenzie em Direito Político e Econômico, vice-presidente da nossa Associação Nacional dos Advogados e Advogadas no Digital, diretor da International Association of Artificial Intelligence, espero ter falado certo, porque o meu inglês é em inglês caipira, presidente da Comissão do Direito Digital da OAB São Paulo, Lapa, professor do Legale, na próxima graduação em Lei Geral de Proteção de Dados, professor na Escola do Metaverso, Direito Digital Aplicado ao Metaverso, membro das Comissões de Tecnologia e Inovação de Compliance e de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo, membro de Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, Butantan, membro da Comissão de Compliance e Direito Digital da OAB São Paulo, São Bernardo do Campo, membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, ANPPD, e membro da AB2L, Associação Brasileira Lauintec. Temos também a doutora Marcele Blanchi Farias Pereira Santos, advogada, coordenadora de projetos de adequação à LGPD do Terra Rocha Advogados, com certificação ISO 27001-27005, LGPD e GDPR Foundation, especializada em proteção de dados, herança digital e direito ao esquecimento pela PUC-Rio e ITS-Rio, coautora do livro Direitos Humanos, Ética e Democracia na Sociedade da Informação, membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB Rio de Janeiro. Então nós vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, eu vou passar a palavra para a doutora Marcele, que vai conduzir, aí iniciar a condução do nosso bate-papo sobre o nosso tema de hoje. Doutora Marcele, a palavra é sua. Olá Renata, obrigado pela apresentação aí, e também para os nossos ilustres convidados, né? Estamos aqui também com a doutora Renata, que é uma membro muito atuante e muito querida aqui do nosso grupo da ANAGE, e que estamos trabalhando agora nesse projeto tão interessante, né? Trazer um pouco de conscientização sobre um tema tão atual. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a ANAGE pelo espaço, e também a doutora Raquel, doutor Marcelo, aos presentes por tirarem esse tempo para trazer aqui esse espaço de conscientização, e de fala, que é extremamente importante, né? Nós abordarmos principalmente esse tema da importunação, que ele gera aí algumas dúvidas. Nós sabemos que o direito, ele se interliga com diversas áreas, né? Alguns temas, e aí possivelmente acho que a doutora Raquel até vai poder nos falar um pouco mais sobre a questão específica da caracterização dos delitos, de assédio, importunação sexual, um pouco onde ele que se liga aí até com a proteção de dados, algumas questões, ainda mais tendo em vista os recentes acontecimentos midiáticos, né? Nós sabemos que a mídia, ela transporta aí um tanto de informação, mas nós também temos que conversar com as outras pessoas que não estão expostas na mídia, né? Nem todo mundo tem essa visibilidade para o tema. Então, eu gostaria de iniciar, doutora Raquel, perguntando, né, como é que se configura esse crime que nós estamos trazendo aqui hoje, de importunação sexual, qual que é a realidade que existe hoje no país em relação a isso? Boa noite a todos, doutora Marcele, doutora Renata, doutor Marcelo, doutor Ricardo, acho que eu não esqueci de ninguém que tá aqui, né? Eu tô vendo doutor Marcelo, doutor Ricardo, eu tô vendo... Ih, agora tem os participantes, tem vários que eu tô vendo. E o doutor José Victor, doutora Marcele e doutora Renata. Primeiramente, uma honra, muito obrigada pelo convite, pra esse bate-papo, e um público e participantes tão seleto. Quando a gente fala do crime de importunação sexual, é um crime novo, é um crime recente, que foi sancionado em 2018, justamente porque existia um grande ato, ali na tipicidade de atos praticados para a satisfação da lascivia no corpo alheio da própria lascivia, mas sem o consentimento. Isso se não caracterizasse um crime mais grave, que era um crime de violência grave ameaça pra prática sexual, conjunção carnal, ou atos libidinosos diversos da conjunção, que seria o estupro. Então, a gente ficava num grande ato quando, naquela época, havia uma onda de ejaculação de inopino nos transportes públicos. E ali, não teria como classificarmos em uma contravenção penal, porque a gente sabe muito bem que uma contravenção penal é praticamente um nada jurídico, ou de forma desproporcional num crime de estupro. Então, veio realmente pra suprir essa lacuna de tipicidade penal o crime de importunação sexual, que é todo aquele ato pra... Olha, doutor Luiz Flávio, que honra! Durso, né? Luiz Flávio Durso que entrou. Então, é todo aquele ato pra satisfação da própria lascivia, sem anuência, tem o consentimento do outro. A gente vê, de forma mais corriqueira, mulheres vítimas de crimes de importunação sexual. É um crime apenado de um a cinco anos, de ação penal pública incondicionada, independe de representação. Então, foi esse o exemplo dado ali no reality, em que atos de importunação sexual foram, em tese, praticados pelos participantes do reality. E, apesar da participante, no caso, que sofreu aqueles toques em suas nádegas, feios, apalpadelas, os beijos roubados, os abraços forçados, ter falado que não percebeu nada de anormal, ali foi uma prova indubitável, inquestionável, que os atos ali estavam materializados para uma formalização de uma denúncia, para investigação, para responsabilização daqueles que, em tese, teriam praticado os atos de importunação sexual caracterizados em crime. É interessante. A doutora falou um ponto que eu, até pesquisando um pouco sobre o assunto, me chamou muita atenção, que é a questão social em torno da importunação sexual. Às vezes, a própria vítima, ela não se dá conta, ou ela não percebe, até por uma validação social. Ah, mas foi só uma paquera. Ah, mas você está exagerando. Às vezes, a vítima até pode se sentir constrangida, mas segurar ali, poxa, será que é isso tudo? Vou arrumar uma complicação para a pessoa. O que me chama a atenção, especificamente, desses crimes. E crimes, acho que, alguns crimes sexuais como um todo, é basicamente essa validação social. Antes da gente entrar, conseguir nessa construção, na mentalidade da vítima, que realmente aconteceu um crime, eu acho que é também importante conscientizar a sociedade, para as pessoas ao redor também terem essa consciência que, às vezes, acaba reprimindo até uma iniciativa de alguém que foi vitimizado. muito se fala hoje que não pode mais paquerar ninguém, não pode namorar. E é muito diferente uma paquera de uma importunação sexual, não é, doutora? O que acontece é que, por muito tempo, até nos dias atuais, normaliza-se atos de invasão da intimidade da esfera do outro, atos criminosos, abusivos. Então, normaliza-se, até mesmo romantiza essas situações. E quando a gente percebe que a mulher, quando vítima, a mulher não, mas a vítima de crime sexual, de crime de violência doméstica e familiar, mas a gente está falando num contexto de crimes sexuais, é uma vítima que é pré-julgada, é uma vítima que é estigmatizada, estereotipada, ela é formatada de uma certa forma inconsciente do inconsciente coletivo, colocar uma co-culpa na vítima por ela ter sofrido o crime. Então, as primeiras perguntas a serem feitas é qual era o seu comportamento, qual era a roupa que você estava vestindo, você foi simpática, você foi muito sorridente, você se expõe em redes sociais com poses sensuais ou fotos sensuais, como se isso amenizasse ou minimizasse a culpa, o dolo do criminoso. E aí, de repente, a esfera de atenção ela dissipa e vai também para a esfera da vítima, como se a vítima tivesse algum tipo de culpa ali na situação. E quando a gente percebe que ainda a sociedade tem essa tendência a normalizar atos ou falar que é um excesso de mimimi, que a gente fala, ou um excesso de a sociedade está ficando chata. Não, eu acho que a sociedade estava abusiva e chata. Hoje, o chato e o inconveniente que tem que se sentir deslocado, não aquele que exige que seus direitos sejam preservados e respeitados. Então, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter... Claro que é uma nova leitura da sociedade do que é certo e do que é errado, a educação que parte do seio familiar, dos bancos acadêmicos e escolares, nos meios em que a gente convive também de trabalho, para que a gente consiga ali o respeito. O corpo da mulher ainda não está disponível para uma palpadela, para um abraço roubado, para um beijo forçado, para a satisfação da própria lascívia, por estar de acordo com o que aquele criminoso acha uma liberdade para a prática. Então, é isso que a gente tem que colocar muito claro. Claro que existe também uma discrepância da força física do homem e da mulher, por isso que não comumente a gente percebe os crimes de importunação sexual dos homens vítimas, mas claro que existe. Perfeito. E é importante realmente porque não é porque a pessoa postou uma foto bonita, porque a pessoa está com uma roupa assim, porque ela está sorrindo, não significa que é um convite, né? Cada um é dono do seu próprio corpo e da sua liberdade, a gente não dá o direito de a outra pessoa avançar ali à intimidade do próximo. Se a doutora Renata quiser fazer alguma pergunta, eu abro aqui o espaço para ela. Obrigada, Marcele. É interessante trazer essa discussão à tona e a pergunta, na verdade, que eu queria, que eu quero colocar aqui é assim, a gente fala muito sobre a questão da importunação pessoal, né? Pessoalmente. Eu queria entender como é que funciona, como é que esse crime fica configurado quando é feito através das redes sociais, ou por mensagens, mensagens particulares, ou mesmo comentários nas redes sociais, como é que funciona? O áudio está pausado, doutora. É verdade. Os crimes sexuais também podem ser instrumentalizados e praticados através da internet, dos aplicativos, das plataformas digitais, são os crimes que não são os crimes próprios digitais, vocês que são especialistas em crimes digitais e virtuais. Então, quando a gente fala em crimes sexuais, até o próprio crime de estupro, ele pode ser um estupro virtual, praticado, sim, sem o contato, mas mediante violência grave e ameaça, a vítima se masturba, a vítima mostra imagens simulando sexo, ou qualquer outra situação. No crime de importunação sexual, como o ato, ou um crime subsidiário, se atos mais graves não forem configurados, eu vejo mais difícil a tipificação em importunação sexual do que propriamente um crime de estupro, porque o crime de importunação é aquele beijo roubado. Eu acho que fica muito difícil ali a gente caracterizar, não que isso seja impossível, mas eu visualizando, imaginando, eu acho mais difícil a configuração do tipo penal e importunação através dos meios digitais do que propriamente cair num crime de estupro, porque ora você ameaça gravemente ou praticou uma violência de todas as formas, seja essa violência, uma extorsão, uma violência verbal, uma violência moral, então eu acho que a tipificação ali, no caso, seria já direto no crime de estupro virtual, na minha opinião, como delegada, tipificando ali o crime. É interessante essa visão, porque a gente já tem dito até aqui, a gente tende a amenizar as situações, né? Então, um crime de importunação seria menos do que um crime de estupro. Sim, porque a pena é de um a cinco anos, Bem menor. Sim, e aí a gente acaba, na verdade, perdendo a noção do quão grave é a atitude de uma pessoa, mesmo vindo aí através de redes sociais ou de outros aplicativos. Eu queria pedir para a doutora, então, esclarecer para a gente como é que a vítima pode aí constituir provas ou o que ela pode fazer que ajuda a polícia a identificar o agressor para que seja tomado alguma atitude por parte da polícia. A gente está vendo muitos crimes praticados contra a honra, né? E propalados pela internet, existe, sim, uma majorante, uma gravidade maior, a pena é maior, ela é qualificada, esse crime, quando, por exemplo, os crimes de palavra, difamação, por exemplo, e são propalados através das redes sociais, a gente viu agora recentemente o bullying, né? Que foi praticado utilizando também o etarismo, que tanto o bullying como o etarismo não são tipos penais, mas os atos correlatos ao bullying e atos correlatos ao etarismo são, sim, punidos, como a discriminação, os crimes contra a honra, subjetiva, objetiva, o crime de violência psicológica. Então, a gente percebe que existe uma gama ali de situações em que a gente pode provar muito mais fácil, porque a internet não é uma terra sem lei, a gente deixa rastros, assinaturas, a gente tem os mecanismos, agora esse bate-papo pode ser gravado, a gente tem uma gama ali de mensagens que estão passadas, elas podem ser printadas, então a gente tem, sim, um rastro que aquele criminoso deixa. Agora, quando a gente fala em dark web, que eles se camuflam ali por vários provedores, que diz, por várias identidades, fakes, inclusive hospedeiros internacionais, claro que é um trabalho que há uma necessidade de conjunto de investigações das polícias, Polícia Federal, até mesmo Interpol, mas também é possível a identificação e a responsabilização dos criminosos. Marcele, você tem mais alguma ponderação a fazer? Vou aproveitar um pouco o tempo da doutora Raquel. A gente estava falando aqui sobre a importunação nas redes, e nós sabemos que a internet, o mundo digital, todos os avanços são excelentes para o nosso próprio bem, para pesquisas, mas o tanto que a internet avança, o mundo digital, a criminalidade também avança por outro lado. E aí, uma dúvida aqui... Voltei, voltei. Ah, tá ótimo. Consegue me ouvir? Consegue. Ah, perfeito. Eu estava falando dos avanços da internet e também o avanço da criminalidade, a doutora até falou que essa legislação é recente e trata também da importunação, invasão do espaço, mas a gente também está falando aqui hoje sobre o espaço virtual, que cada vez mais vem precisando de alguns auxílios para proteção. Hoje nós temos a GPD, saber crimes, que daqui a pouco o doutor Marcelo vai nos ajudar um pouco mais a entender como funciona nesse mundo virtual, mas quando a doutora acabou de falar sobre a questão de estupro, eu fico pensando o seguinte, em relação a... Hoje nós vemos muito na internet uma questão que me preocupa particularmente com o excesso de exposição de crianças e adolescentes, seja voluntariamente adolescentes que estão dançando ou pelo chatting, que inclusive é uma das novidades da internet também no mundo virtual, que são quando os pais compartilham excessivamente informações, imagens dos seus filhos. E aí, nesse caso, doutora, quando essa importunação sexual vem para uma criança ou um adolescente, principalmente se for menor de 14 anos, seria configurada no caso um estupro de vulnerável? Seria possível a classificação desse crime? Quando se usa imagens de menores adolescentes propalados na internet também, a gente tem essa divulgação de imagens, crime próprio previsto no ECA, de pena mais gravosa, também nada óbvio, não tem nenhum óbvio também de ser caracterizado estupro de vulnerável se tiver ali menor de 14 anos, da mesma forma como na forma física, presencial, mas também tem outros crimes que estão, também não importa a idade de 14 anos se for menor de 18, quando as imagens são divulgadas na internet, vendidas, veiculadas, disseminadas, propaladas, é um crime próprio previsto, mas a gente tem que alertar o cuidado dos pais nos ambientes, os ambientes que estão ali não sendo monitorados porque os pais eles acham de forma ingênua o meu filho está dentro de casa ele está seguro, porque todo pai pergunta onde o filho vai fisicamente, com quem, quais são as companhias, porém quando ele está dentro de casa tende a achar que existe uma segurança, mas a gente sabe que a internet, os criminosos eles migraram para todas as esferas, principalmente na internet, para aliciar as crianças, para a prática dos crimes, para utilizar as crianças de todas as formas, inclusive essas imagens numa rede muito grande de organizações criminosas que utilizam a prática da violência sexual contra crianças através de divulgação de imagens, então o cuidado deve partir sim do monitoramento e o monitoramento dessas redes sociais não significa uma invasão da privacidade da criança, do adolescente, mas sim e esse monitoramento e o controle significa uma proteção, um cuidado e uma obrigação daqueles responsáveis, dos pais para preservar aquela criança que não tem o discernimento menor, o adolescente não tem o discernimento de avaliação de escolha do conteúdo a ser navegado, a ser utilizado, a ser consumido e nem avaliar se a continuidade daquele conteúdo é adequado ou não, então a gente viu recentemente também aqueles chats, vocês vão me auxiliar melhor, os chats que estão feitos ali naqueles gamers, não tem um chat, qual que é o nome desse chat? Estava com ele na... Não sei de cabeça, não sei se o doutor Marcelo vai ser aquele especialista. É um chat que eles... Doutor Marcelo, sabe o nome desse chat? Estava vendo hoje no noticiário. Nos jogos? Os gamers? Onde eles trocam mensagens? Porque os jogos são online, então você tem vários jogos que você compra em CD e só joga... Discord, Anderson, Discord, doutor Marcelo. Ah, entendi, a rede social que você estava falando. É, isso. Mas mesmo nos jogos a gente tem chats entre os jogadores, né? É, acho que eu falei errado aqui. O Fortnite mesmo, você escolhe se você jogar com um parceiro ou com vários e aí você troca, né? O Call of Duty também que é um jogo de tiro, você também se comunica. Então, nesses contextos a gente pode ter aí práticas criminosas variadas. Sim, porque parece que esse Discord, aliás, já coloca a pauta aí para os advogados para uma medida aí contra a empresa, a provedora, o Discord, que é americana, está aqui no Brasil, mas coloca ali o conteúdo que pode utilizar acima de 13 anos. Tem uma autorização como diferentemente do Facebook, do Instagram. Então, o Discord, eu não consigo ler inteiro, o Anderson está falando, é uma plataforma... Ele colocou aqui que o Discord é uma plataforma para pessoas com interesses semelhantes compartilharem e se comunicarem. Principalmente os gamers e ali o limite de idade no Discord acima de 13 anos você participa. E o perigo está quando essas salas estão isoladas. Aí estão salas privadas em que meninas estão vítimas de subjugação sexual ali, a ponto de se automutilarem, praticarem a automasturbação, masturbação, né? No caso, a automasturbação, são cenas horrorosas de sexo ali ou simulando próprias, mas assim, realmente desesperadas, subjugadas, mentalmente manipuladas. Então, é uma esfera extremamente perigosa. E quando os pais falam ah, eu não quero nem saber, é tão de complicado que essas crianças estão entrando, são os gamers deles, os jogos deles, o ambiente deles. Não. E isso é se eximir de responsabilidade como responsável como pais, porque os criminosos, eles aproveitam justamente as N vulnerabilidades e facilidades para a prática dos seus crimes e aliciamento e cooptação. Perfeito. Doutora Raquel, tem uma pergunta aqui do Alexandre que ele queria um exemplo prático sobre a importunação sexual aí que a doutora já falou que vai além, que chega aí a um estupro, né? Pelas redes sociais. Alexandre, eu não vejo nenhum exemplo prático de crimes praticados, o crime de importunação sexual ser praticado através da internet, dos meios digitais. Eu tipificaria diretamente como crime de estupro virtual. Então, aí doutora, o envio aí, por exemplo, que ele colocou aqui, o envio ou pedido de nudes, um elogio vulgar, né? Uma mensagem mais pesada, seria então já incorporado aí no crime de estupro? Não, um elogio reiterado. Você fala, não quero mais esse elogio. Se continuar reiterado, eu tipificaria no crime do 147A, que é o crime de perseguição. De forma reiterada, está lá perseguindo, mandando mensagens, ou violência psicológica através de mensagens, né? Ou injúria, difamação. Eu vejo muito difícil o crime, eu não consigo visualizar, vocês podem até me ajudar, mas o crime de importunação sexual, eu tipificaria em outros tipos penais e não no de importunação. Certo. Marcele, quer fazer mais alguma coisa? Sim. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, quando a doutora falou até sobre as redes sociais, né? A importunação sexual, quando você está em um ambiente público, que alguém encosta, etc., ela é uma situação, nas redes, eu acho que até, pelo menos, aí o doutor Marcelo depois pode ter a palavra para nos ajudar, eu acho que nas redes fica até mais fácil de você comprovar que aconteceu alguma coisa que você pode printar. Claro que, às vezes, o perfil é fake, e aí, né, tem essas questões de não ter foco, deletar, talvez exista uma dificuldade de você encontrar o criminoso. Mas, aproveitando esse ensejo, né, sobre a atividade policial, eu gostaria que a doutora nos falasse sobre a importância da denúncia, porque trazendo para um ambiente, às vezes, mais íntimo, onde, às vezes, inserem um assédio sexual, um patrão ou um colega de trabalho que tem acesso aos dados da colega e faz ali um contato indevido, em algumas situações, às vezes, a pessoa ou está sozinha ou ela não tem ali nada, um subsídio para que entre com a denúncia, né? Ainda assim, nesses casos, existe essa importância da denúncia, da investigação, como que deve conduzir, né, a vítima, como que ela deve conduzir diante desse tipo de situação, né, em que ela se julga que só tem a minha palavra. É, hoje a gente tem a tecnologia, a palavra da vítima, claro que conta muito, mas temos tecnologia, as mensagens que são enviadas, a gente tem a prova gravada, a gente pode ter os circuitos internos, então hoje tem uma gama maior para instrumentalizar ali na investigação, a prova testemunhal, então hoje a gente precisa coletar o máximo de provas, porque ali no inquérito policial nada mais é do que reconstruir o fato criminoso, o mais próximo da verdade ocorrida, então a gente tem que identificar ali o ato criminoso ocorrido e a autoria daquele crime, né, nessa situação. Mas eu estou curiosa, parece que vocês teriam como exemplificar o crime de importunação, vocês entendem o crime de importunação sexual praticada através dos meios virtuais? Quais seriam os dados? Então, eu vou falar aqui do meu conceito, né, por isso que estamos até extraindo um pouco mais de informações de uma delegada e ter um ponto de vista diferente, obviamente, do nosso. Mas, assim, já li eu particularmente, não faz muito tempo, uma jornalista que ela recebeu nudes de um rapaz no Instagram dela e o rapaz mandava foto das partes dele para ela, inclusive ela fez uma denúncia, neste caso, a denúncia, ela iniciou com uma importunação sexual, não sei como foi e prosseguiu depois, né, mas sobre importunação sexual por essa pessoa que achou a moça bonita na internet e começou a mandar foto das partes e o próprio criminoso, inclusive é um caso bem conhecido, ele falava que, assim, ah, isso não dá em nada, ninguém vai me pegar e ela conseguiu juntar aí essas provas e levar. E não é incomum, hoje, no direito digital, que algumas moças aí, principalmente algumas moças que acabam expondo um pouco mais o seu corpo, né, estamos falando de moças, mas, né, obviamente, é um cenário que se estende de rapazes também, acabem recebendo aí fotos de partes íntimas, mensagens que costumam ali exagerar, né, umas coisas muito baixas, vulgares, até eu, particularmente, já tive conhecimento de pessoas que estavam ali narrando, que estavam pensando, que estavam fazendo, olhando para a foto da pessoa. Mas já houve condenação por importunação sexual ou recebimento de nudes? É porque, no meu entender, eu vejo outros crimes. Exatamente, era essa a dúvida que a gente estava trazendo aqui. Porque eu acho que o contexto ali do... O dolo do tipo justamente é a satisfação da própria lastívia, né, com o corpo do outro, com a não autorização do corpo do outro. No caso, o corpo do outro seria o olhar, seria o sentido, então, pela interpretação de vocês. O corpo do outro seria o sentido. Então, porque o tipo penal, se vocês pegarem aí o crime de importunação, o tipo, ele diz que é a satisfação da própria lastívia com a ausência de consentimento, sem o consentimento do outro para a prática ali, para os toques e etc. Então, quando você recebe um nudes, você, você pode estar sendo injuriado, até mesmo difamado, você pode se sentir de uma forma, uma violência psicológica também, mas qual é o contexto da satisfação do agente, do criminoso, em satisfazer a própria lastívia? Então, ele é mentalmente, ele considera que aquela vítima, ao olhar aquele nudes, ele se satisfaz. por isso que eu acho mais complicada essa interpretação, entendeu? Porque quem vai estar olhando o nudes não é o criminoso, é a vítima, então ela se ofende com aquele nudes. Mas o tipo penal ali é a satisfação da lastívia, do desejo sexual. Então, o desejo sexual... Eu concordo, eu tô... Achei bem interessante, né? Não, mas assim, eu não tô com internet aqui, eu não tô andando com... Dá um... Só, vamos estudar juntos. Vamos ver ali a tipificação da importunação sexual. O crime que tá no código penal, vocês têm aí facinho? Pode. Praticar contra alguém e sem a sua... 215 A. Isso. Nesse caso, doutora... Só dá uma lida pra mim, alto, porque eu não consigo aqui. Ah, eu consigo aqui, ó. Eu vou praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer própria lastívia ou de terceiro. Então, esse de satisfazer a própria lastívia... Então, esse satisfazer a própria lastívia faz parte do núcleo do tipo. Então, necessariamente, esse tipo penal tem que ter esse... esse elemento normativo pra configuração desse crime de importunação sexual. Claro que não é impune, mas eu não consigo ler esse tipo penal, né, esses atos tipificados especificamente no 215 A do Código Penal por falta de elemento do tipo. Do tipo, né? Era justamente essa dúvida que o colega trouxe hoje mais cedo sobre mandar um lúd, desescrever e que nós estávamos tentando até contextualizar. Então, mas aí levando pra uma outra situação. A pessoa que está ali mandando nudes, mas também acontece da pessoa mandar um vídeo ali se masturbando, dizendo que está pensando na pessoa, ainda assim, a doutora acredita que entraria em outro... Neste crime, não. Neste crime, não. É mais específico, né? No meu entendimento, sim. Pelo que a doutora nos colocou, me parece que aí entraria, de fato, a questão da importunação. As pessoas que fazem esses vídeos ou até, pelo menos, de um exemplo que eu já conheço, que a pessoa narrou ali a masturbação para... Mas eu não sei se a jurisprudência já tem entendido dessa forma, se já tem julgado condenando quem envia nudes, daí eu não sei, realmente, se já tem julgado nesse sentido interpretativo, se a jurisprudência já vem entendendo dessa forma. É um crime novo, é um crime de 2018. Como os julgadores têm lido esse tipo penal? Já tem sentença condenando aquele que enviou nudes como o criminoso, aquele que vai ser condenado pelo crime de importunação sexual? Vocês têm conhecimento disso na jurisprudência? Eu não tenho, não sei se o doutor uma ação especialista pode ter aqui, mas eu particularmente não tenho conhecimento. Como eu falei, o caso que eu sei até por uma questão de que tem essa proteção, de não divulgar o nome das pessoas, o único caso que eu sei que deu entrada como importunação, eu não tenho acesso ao que aconteceu depois. Então, de fato, eu não sei, a gente está aqui também tentando entender os rumos que esse mundo digital está nos trazendo, porque de toda forma, como a doutora muito bem colocou, pode que acontecer de um envio do nudes, de uma coisa não sem importunação. É ofensivo, é ofensivo. Crimes aí, claramente, inclusive crimes contra a honra, crimes de violência psicológica, 147B, vários crimes aí, claramente, estão diminuídos. perfeitos. Perfeito. E aí, uma última pergunta, eu acho que daqui às próximas, talvez até o doutor Marcelo nos ajude mais nesse contexto cibernético, existindo uma tipificação de um crime, nós trouxemos aqui algumas dúvidas nossas, dos participantes, sobre o que acontece, mas na prática, é claro que a vítima não tem que ter esse conhecimento na cabeça dela, que que é que x ou y tem um constrangimento, o doutor Ricardo falou que já existe aí julgado sobre a importunação, tô só dando parênteses aqui. Através de nudes? Doutor Ricardo? Oi, doutora, tudo bem? Tudo bom. Já houve condenação do envio de nudes ser condenado pelo crime de importunação sexual? Então, nós temos alguns julgados, até algumas sanções, algumas condenações com relação, mas aqui tem diversos tipos e principalmente no intercriminis, na verdade, na trajetória do próprio crime, porque o que eu também já andei acompanhando tem uma grande diferença, nós temos uma linha muito tênue entre uma ação, que teoricamente não é um crime, de aproximação, seja de um homem ou de uma mulher, e essa aproximação, caso não tenha no meio do caminho um consentimento, a pessoa não esteja sendo, assim, não tem um consentimento, não tem uma satisfação dela, aí sim começamos a falar de algum tipo de crime, e isso aí nós temos algumas ramificações que pode ir para a importunação sexual, para um assédio sexual, caso, seja, de pessoas que trabalham juntos, em empresas, ou de um estupro virtual, seja, dentro de alguns conceitos e outras terminologias, porque estupro virtual é uma coisa bem, é um debate bem acalorado no meio jurídico, é mesmo, é bem legal, eu mesmo já tinha, mas eu sou da linha que existe a possibilidade sim de estupro virtual, tem vários entendimentos, mas eu sou sim, eu entendo que cabe com os perfeitamente estupro virtual, sim, não, eu concordo, é que na verdade, assim, todos esses julgados com relação à importunação sexual, estão polêmicos, são polêmicos, porque, na verdade, a própria legislação, ela vai ter que se adaptar a todas as infinitas possibilidades do mundo digital, do mundo virtual, então, assim, as condutas que elas precisam ser mapeadas, por isso que o Intercrimis, ele é destacado em todos esses julgados, tem apelação, tem recurso, tem agravo, tem um monte aqui, que eu já sei. Doutor Ricardo, em um primeiro momento, o envio de nudes, eu não consigo visualizar, claro que, numa conversa, o simples envio de nudes, eu não consigo visualizar essa lacívia sendo satisfatória, mas eu vejo a vítima, a vítima sendo ofendida de várias formas, recebendo, ó, abrir o seu e-mail, ver um nudes ali, claro, mas eu não consigo ver o tipo penal no seu núcleo completo sendo efetivado, por isso que eu não consigo, mas talvez, sim, quando se fala no Intercrimis, uma anuência, e quando se fala, não, agora para, agora eu não quero, e ele se masturbando, de repente, não só os nudes, mas continua falando com a pessoa, e a masturbação, etc, não sei, depende do contexto completo, a gente precisa aí de alguns casos a terem, né, realmente interpretados. É, são muitas discussões que nós percebemos aí, tanto do mundo acadêmico, como dos próprios tribunais, e são questões, assim, até muito interessantes, porque todas essas questões de o que é um ato libidinoso para uma pessoa, o que ela está sendo constrangida ou não, então isso é muito relativo, porque todos nós temos alguns paradigmas, o que é, tudo bem, a gente sabe o que é certo, o que é errado, mas até que ponto eu estou sendo importunado sexualmente, então alguns atos para algumas pessoas são interpretados de uma forma e para outras... É, a gente precisava de uma gradação na lei, a gente precisava realmente de algumas gradações, né, quais são os graves, menos graves, mas olha que interessante. É que eu estou falando como advogado, desculpa. Não, mas assim, vocês estão até sendo mais pesados do que eu quando vocês falam num crime de importunação sexual, estou sendo mais leve do que eu estou falando em crimes contra a honra, né, através dos meios digitais, mas se existe um bate-papo ali e o autor, o criminoso, insiste em enviar nudes, é só desligar, bloquear, mas aí a gente está colocando a responsabilidade da vítima, então é uma situação complexa, né, a vítima não é obrigada a ter que se proteger de todas as formas e bloquear, porque o ato criminoso já foi ocorrido, então é uma discussão... Ah, imagina o caso que, por exemplo, eu tive um cliente, eu vou me colocar no exemplo para ficar mais fácil para eu não expor, mas imagina uma situação que você tem uma rede social, você recebe nudes, vídeos, você é abordado, então assim, teoricamente eu vou desligar e... só que aí não cessou o crime, porque esses vídeos, essa conversa, por exemplo, eu posso ter colocado várias conversas para puxar e saber quem é, primeiro, pode ser uma pessoa verdadeira, como são atos criminosos de quem quer fazer aqueles sequestros, aqueles encontros fraudulentos para sequestrar as pessoas, então assim, aquela conversa em muitos momentos quando você está tentando entender quem é aquela menina linda que está te mandando aqueles vídeos, aquelas conversas interessantes, e aquela conversa pode ser, tem um print e a pessoa divulga aquilo na internet, e aí nós temos outros crimes tipificados além da importunação sexual. Eu acho que dessa forma já tem um dos crimes é a importunação sexual. Logicamente que aí vai outros... Uma perseguição também, que a pessoa fica ali... É, o 147A, o 147B, a própria ameaça, os crimes contra a outra... Mas era só isso mesmo, tá? Tá ótimo. E em relação também a esses crimes, e talvez até que o doutor Marcelo possa nos ajudar melhor nessa minha próxima dúvida, como estamos conectando aqui com o universo digital, doutor, é possível... O Ricardo falou, ah, desliga o telefone, liga o telefone. É possível notificar a rede social, qual que é a resposta, o tempo, se dá para rastrear o que pode ser feito nessa situação, trazendo aí para esse mundo dos cybercrimes, para as questões mais práticas, doutor? Vamos lá, né? Vamos dividir o cadáver por partes. Eu acho que para a gente analisar justamente essa diferença que a doutora Raquel pontuou, que o Ricardo nos informou, a gente precisa pensar em alguns contextos, né? Por exemplo, o Ministério Público oferece uma denúncia dizendo que ocorreu doze vezes importunação sexual e quatro vezes estupro. Um exemplo hipotético. Será que eu tenho essa quantidade de estupros ou eu tenho um crime continuado? Dependendo da peça acusatória, ocorre exatamente o que a doutora Raquel falou. É preciso contextualizar o caso concreto para saber se eu tenho essa questão do consentimento ou não. Existem alguns doutrinadores e, obviamente, textos aí esparços de alguns advogados de defesa que eles querem sempre ir no seguinte sentido. Olha, eu posso ter uma importunação sexual com ou sem contato desde que eu não tenha o consentimento, diferentemente do assédio que requer a questão da hierarquia. e aí eu preciso saber o que que foi feito, o que que foi enviado, o que que foi realizado na questão prova, porque tudo é muito uma análise de prova para eu poder qualificar a conduta. Acho que a gente tem tipos penais próximos que muitas vezes acabam até mesmo conflitando e conflitando não só a doutrina como a própria jurisprudência, ao invés da gente tentar pensar num contexto um pouco mais direto. A mudança dos crimes sexuais mesmo classificando mais condutas como estupro era algo que já era há muito tempo solicitado e quando veio a alteração na parte de crimes sexuais classificando várias condutas como estupro era algo que fazia sentido, porque você tinha ali um conflito de análise da norma, o que a norma estava enunciada, o que ela dizia e o que na prática no caso concreto, porque a norma sempre é hipótese, ela fala de um fato que é genérico, que é hipotético e aí eu preciso analisar caso a caso como aquela hipótese se aplica. A gente tem muita clareza nisso no direito tributário, a hipótese de incidência ali, fato gerador, alíquota, as outras áreas do direito, até porque o direito é uma coisa só e a gente só divide em áreas para estudar, mas o direito é tudo uma coisa só, a análise da norma é a mesma. A norma dispõe de um fato desculpa, só interromper um minutinho para a doutora Raquel se despedir, que ela precisa sair da nossa transmissão, ela quer se despedir e a gente já retorna. Tá joia, doutora, obrigado, viu? Tá mudo, doutora. Será que ela não ouviu? Tá mudo, ainda tá mudo. Pronto. Doutor Ricardo, doutor Marcelo, doutora Marcella e doutora Renata, muito obrigada pelo convite, aprendi, aprendo aqui, é muito legal esse bate-papo com essa troca de olhares diferentes do sistema de justiça criminal, todos nós somos atores do sistema de justiça criminal e claro que a gente tem que ter, sim, uma visão conglobante dos fatos, para que a gente possa chegar à melhor solução que é a justiça. Então, muito obrigada, estou aqui à disposição para próximos bate-papos e principalmente para aprender com vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, doutora Raquel. Obrigada. Então, eu acho que a gente precisa realmente pegar aquela hipótese normativa e enquadrá-la no caso concreto. É óbvio que você, como advogado, a linha sempre estratégica de defesa de um advogado criminalista é reduzir, quando não possível absorver, reduzir ao máximo os níveis ali de conduta para que você consiga atingir, se não absorvição, a menor pena possível. quando a gente fala em importunação sexual, tem muito essa questão que o Ricardo pontuou do consentimento, que é um detalhe que parece passar despercebido, mas nós que somos o direito digital e que tratamos com privacidade e proteção de dados, sabemos da importância do consentimento, né? livre, manifesto, então eu preciso ter o consentimento, se eu não tenho o consentimento, eu não preciso ter contato físico, porque para satisfazer a minha lascívia, eu não preciso tocar na pessoa, né? A gente não precisa, é simples, né? Eu tenho a situação que ocorreu aí no BBB, que já ocorreu com a repórter, né? Que são diferentes, você tem ali no caso do entretenimento, no reality show, a importunação de caráter físico, ninguém pediu o consentimento e houve um toque, físico, mas a lei não exige o toque físico, a lei fala em praticar um ato sem consentimento para satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, então, num caso digital, está enquadrado, eu não tenho que ter o toque, eu tenho que não ter o consentimento para mim ou utilizar daquela condição da vítima para satisfazer um terceiro, que pode estar numa outra tela, num caso como o nosso aqui. Exato. Né? E aí, então, eu tenho a condição de, sim, qualificar isso como importunação sexual. Né? É relevante porque a gente tem um fosso de exclusão digital gigante, né? Nós temos uma transformação digital extremamente mal feita e mal informada, nós temos um problema de segurança da informação institucionalizada, as pessoas só querem adquirir os aparelhos, mas elas não sabem como eles funcionam das mais diversas formas, diferentemente do assédio. O assédio hoje no estado de São Paulo, acredito que em outros estados se já não está replicando, deve se replicar, a partir do dia 21 desse mês as empresas têm que ter uma política de assédio sexual e moral, né? 21 de hoje, né, doutor? É, 21, é verdade. É tanta coisa que eu já até esqueço o dia. Então, a partir de hoje, as empresas têm que ter disponibilizado uma política que faz parte de uma governança corporativa nas empresas que tinham governança corporativa devidamente aplicada, mas se tornou agora geral. Toda empresa tem que ter uma política de conduta relacionada a assédio e o assédio ele demanda hierarquia. Ele pode ocorrer verticalmente tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Muita gente acha que assédio é só do chefe para baixo. Não é. E ele pode ocorrer também horizontalmente. Pode ocorrer para o colega de trabalho lateral, né? é a conduta, é o não consentimento, é a pressão exercida, é a ameaça exercida para configurar o assédio, né? A gente precisa agora pensar no contexto da rede social que a gente estava falando, plataformas, né? Não importa se é o Discord, se é o chat do Fortnite ou qualquer outro meio pelo qual eu me relaciono com pessoas em rede é a rede social, né? De forma ampla, usando o conceito de uma forma ampla, o que eu tenho hoje, né? Eu tenho um olhar como sempre do velho mundo, da Europa, para a regulação de plataformas, justamente com um olhar extremamente preocupado com a criminalidade e com a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, em virtude da maciça utilização de tecnologia e de redes sociais para crianças e adolescentes. Nós temos redes sociais de países não americanos, não ocidentais, que são extremamente invasivos aos dados e que têm em sua base uma gigantesca massa de crianças e adolescentes. E aí, quando a gente fala em responsabilidade, nós temos hoje uma ansiedade no mercado para dois julgamentos que são importantes que, para quem quiser pesquisar, nós temos o julgamento da família Gonzales contra o Google para quebrar a sessão 230 que fala sobre liberdade de expressão jornalística, mas o que ele quer é romper com esse safe harbor, com esse porto seguro das plataformas que se utilizam da sessão 230 para não serem responsabilizadas por conteúdos de terceiros, que tem uma diferença entre empresa jornalística e plataforma e rede social, porque a empresa jornalística tem curadoria, ela está ligada à veiculação de notícias diferentemente de plataformas e redes sociais, onde eu, pela Web 2.0, onde eu posto o meu conteúdo, onde eu produzo o meu conteúdo. Eu não acredito que a família Gonzales vá ganhar por uma lógica um pouco simples. O que eles querem? Eles querem uma alteração no algoritmo que é o modelo de negócio. A grande verdade é que eu recebo o conteúdo que eu procuro. Não me é ofertado principalmente no caso Gonzales tem a ver com terrorismo. Se eu não procuro conteúdo terrorista, eu não vou receber. Então, eu preciso ter um input de um dado no algoritmo que é ali supervisionado, eu preciso ter um input na inteligência artificial para que ela me dê o resultado de resposta. Então, eu acho que por essa lógica e pelo modelo de negócio de plataforma eu não acredito que ele venha a vencer. Mas eu não sou a mãe de Iná e também não sou o sabe-tudo. É uma visão apenas tentando ser um pouco mais lógico, um pouco mais prático. Não faz sentido você processar uma plataforma querendo que ela mude o algoritmo da inteligência artificial porque alguém viu o conteúdo do ISIS, então eu atribuo responsabilidade à plataforma pelo ataque terrorista. O cara só viu o conteúdo criminoso porque ele procurou e as plataformas elas têm mecanismos humanos para retirada de conteúdo, elas têm sim equipes que retiram conteúdos e elas têm outras inteligências artificiais que também retiram conteúdos criminosos. Nós estamos falando de superfície da internet, não de deep web que tem um diferencial. no Brasil a gente tem na pauta do STF o julgamento do artigo 19 do marco civil da internet que determina que você tem que notificar a plataforma ou provedor para que ele retire o conteúdo. Há essa discussão da constitucionalidade relacionada ao direito de ação porque antes eu podia notificar extrajudicialmente e o marco civil da internet determina que eu tenho que notificar judicialmente abarrotando o judiciário mais ainda com um ato processual até porque nós temos não só a boa-fé uma vez que a má-fé tem que ser comprovada eu tenho por padrão a boa-fé mas eu tenho também a questão da nossa profissão jurídica nossa profissão de advogado na qual eu não preciso eu não tenho fé pública como um cartorário porém eu tenho a prerrogativa profissional e de boa-fé que se eu comprovar que eu mandei uma notificação e eu tenho a contraprestação que é a responsabilidade se eu notificar errado eu posso responder por isso não faz sentido eu obrigar numa legislação a pessoa a ir ao judiciário forçá-la a ir para o judiciário até porque eu estou impedindo ela de acesso à justiça por outros meios eu só posso acessar uma notificação judicial por meio de um advogado não tem jeito a importunação sexual ela também resvala como a própria doutora Raquel falou no estoque eu preciso ver aí a questão de conduta que eu volto para o começo é preciso analisar o caso concreto porque caso contrário é tudo abstrato de vagação eu posso ter mais de uma conduta numa mesma situação eu posso ter uma pessoa que se vale de uma condição hierárquica para praticar um ato que pode vir a ser o estupro de vulnerável por exemplo se eu tenho um inspetor se eu tenho um professor se eu tenho um chefe enfim na Ásia por exemplo e aí só para trazer uma curiosidade que se encaixaria na ideia do contato físico semana passada eu vi uma notícia de um vestível que é uma boca que você acopla no celular para sentir o beijo da pessoa que está do outro lado por meio dos sensores a outra pessoa também tem que ter esse vestível bizarrices diversas são as bizarrices eu acredito que um dia teremos com os robôs sexuais acho que a gente vai ter o mesmo problema um robô com um problema de viés algorítmico pode forçar alguém se ele só tocar sem consentimento se você não pode forçar o robô porque isso não é uma coisa impossível para a gente é óbvio que o que ocorreu no programa televisivo é o exemplo mais claro puro e simples da importunação sexual né forçar um beijo sem pedir a gente vem de uma cultura eu não sou favorável a criminalização de tudo tudo criminaliza acho isso muito oportunismo mas também não posso ser cego a uma sociedade que é problemática como a nossa né talvez se criminalize não só por um oportunismo legislativo mas se criminalize para que se eduque é a educação do jeito errado né não é por âncoras positivas é uma educação por meio de punição exato tá o que mais que eu tinha para falar eu falei do caso Gonzales enfim nós não temos uma tipificação específica para redes sociais mas isso o fato de você não ter uma tipificação não quer dizer que você não enquadre isso a doutora Raquel também tem razão e todos nós sabemos não é porque eu estou no mundo digital que eu não tenho aplicação da lei não é festa do caqui né não é mundo sem lei tudo que eu tenho no sistema jurídico aí é uma questão de meio não é uma questão de estar tipificado ou não é o a inserção do Ricardo é o meio de execução do crime físico ou digital porque se fosse assim eu não teria o estelionato não teria a falsidade ideológica ah não falsidade ideológica é só quando eu falsifico um documento de papel não né amigão ah crime contra a honra é só se eu chegar o cara na rua na assembleia no ônibus não né se eu escrever uma mensagem um e-mail ofensivo a honra eu vou responder por um dos três crimes dos crimes contra a honra o meio por ser digitalizado por ser um instrumento tecnológico utilizado não absorve ninguém por falta de tipificação isso é é um tanto quanto absurdo pensar numa hipótese dessa era isso que eu tinha pra pra falar pra vocês perfeito Marcelo tem alguma colocação a fazer? antes da gente encerrar eu sei que o tempo tá curto eu só queria que o doutor massa eu trouxe até mais questões do que eu tinha imaginado aí do caso do Gonzalez e tudo mais mas assim só pra gente encerrar doutor na sua percepção o que a pessoa pode fazer pra se proteger né questão de bloqueio questão de segurança você falou sobre sobre os dados que são imputados na rede você recebe aquele conteúdo então assim de uma forma geral claro que eu não quero extrapolar o tempo quais seriam aí os seus seus conselhos suas dicas pra que as pessoas possam se proteger desses ataques cibernéticos né que como nós falamos podem vir de diversos meios não necessariamente um só tipo penal é nós temos uma questão muito sensível em qualquer situação de contencioso seja cível penal de qualquer área né que é a prova né é o substrato no qual o juiz se fundamenta é a é a prova sem prova eu não tenho a constituição nem no pensar do juiz e nem uma forma dele fundamentar né lembrando que sentença é ato administrativo precisa de motivo motivação precisa de de fundamentação legal mas então é justamente pra evitar esse excesso de recorribilidade e discussão o juiz um bom juiz ele fundamenta ali no que ele tem em uma em algo principal é prova né então já vou jogar a bomba tem um colega nosso aqui que vai fazer depois uma uma um webinar sobre cadeia de custódia a importância da cadeia de custódia pra preservação da prova e eu preciso ter sim uma série de medidas é sejam de cunho técnico como antivírus bloqueador saber o que eu tô aceitando de termo de uso ler as políticas de privacidade num caso de um menor é fazer um um perfil family né um perfil que tem um adulto um tutor de olho verificar não deixar o menor ficar em rede social falando com adulto sem nenhum monitoramento essa semana teve uma garota de 12 anos que foi parar no norte do país cooptada por um rapaz de 25 anos que prometeu lhe casamento e ela e ele mandou um motorista vir buscá-la salve São Paulo ou Rio de Janeiro e a levou pro norte mais de 10 horas de viagem colocou ela numa kitnet e disse pra ela que eles iam namorar até os 18 quando ela completasse 18 eles casariam 12 anos independentemente do tamanho a gente sabe que abaixo de 14 o estupro é presumido né e outra 12 anos ninguém tem condição de tomada decisora né vamos lá será que não tinha um tutor um responsável será que a gente não resvala aí numa possibilidade de abandono de menor então poxa sabe cuidados com segurança da informação perpassam por condutas e também por comportamentos né primeiro a gente não pode alegar desconhecimento da lei mas independentemente disso a gente precisa se informar do que a gente tá fazendo quem são os nossos sobrinhos netos filhos que estão manuseando tecnologia mesmo nos jogos os chats dos jogos são usados para diversas criminalidades então eu acho que precisa ter esse olhar nós adultos também celular também se coloca antivírus você também toma cuidado com o que você recebe com o que você clica onde você clica as pessoas tendem a ter uma negligência com uma concepção de só acontece na casa do vizinho eu sou espertão comigo não acontece o que não é verdade então por isso que você tem um número gigante de clonagens de invasões de problemas com reconhecimento facial do qual eu mesmo sou contra em uma série de aplicações por uma série de motivos óbvios ligados à privacidade e proteção de dados é preciso tomar cuidado com certos aplicativos de certos países que são vigilantes por natureza então eu preciso cautela cautela e canja de galinha já dizia as nossas bisavós não faz mal pra ninguém então eu tomaria essa cautela não acho que desligar o telefone é a primeira medida acho que precisa sim custodiar um print screen numa plataforma de blockchain já que ato notarial custa quase um rim mas em última instância se tiver um rim afinal nós temos dois se penhorar um vai lá e faz o ato notarial mesmo mas você precisa ter provas porque também é óbvio que por perícia você rastreia você consegue ter logs e tudo mais mas isso é trabalhoso e custa dinheiro também e não é pouco então acho que precisa ter esse cuidado preventivo principalmente quando a gente tem vulneráveis vulneráveis de forma ampla não é só o menor nós temos idosos nós temos pessoas com condições de doenças raras enfim de deficiências que precisam ter aí um tutor um responsável um representante monitorando o que está fazendo perfeito eu concordo plenamente prevenção é sempre o melhor comportamento né óbvio doutor quero agradecer muito o teu tempo o Ricardo vou passar a palavra aqui para a Renata muito obrigada por tirar nossas dúvidas e trazer aí esses exemplos mais atuais eu agradeço obrigada doutor Marcelo obrigada a Marcele também pela participação obrigada Ricardo acho que a gente pode concluir aqui então que quando a gente fala de relações nas redes sociais nós podemos ter empetrado diversos crimes diferentes né dependendo do contexto em que em que ocorre aí a relação com o outro desde claro aí que eu também entendo que existe a importunação que pode ser enquadrado sim então desde uma importunação sexual até um estupro entre outros crimes que estão nesse meio então o importante é que a gente tome tome nossas precauções né estejamos sempre atentos e claro que a informação disseminar a informação é sempre importante e se você e fazer um alerta para as pessoas né principalmente para as mulheres não que os homens estejam isentos mas é se você sentir que o comportamento do outro não está certo se aquilo te incomoda se você percebe que tem alguma coisa que não é que não condiz com a conduta que você espera do outro é exclua bloqueie se for necessário busque ajuda busque pessoas que tem mais conhecimento para que possa te esclarecer das condutas que você deve tomar das providências que devem ser tomadas para que para que não sofra né entenda que não existe liberdade não confunda liberdade com libertinagem né então sinta-se sempre a vontade de procurar ajuda que isso é o mais importante não pense que é coisa da sua cabeça não pense que está louca não pense que é nada disso não releve se proteja porque é o mais importante porque como a gente a gente tem que deixar claro que quando o crime é virtual ele não traz a princípio nenhum nenhuma gravidade não traz nada físico né não traz nenhum incômodo físico mas ele traz o incômodo psicológico ele pode levar muitas vezes a pessoa a tomar atitudes a depressão a casos de pânico que são doenças que estão escondidas e muitas vezes chegam até a pessoa por meio da internet então é sempre importante a gente ter esses alertas né doutor Ricardo quer falar mais alguma coisa opa peraí desculpa estava apanhando com o microfone não acho que já foi tudo muito bem explanado aí por todos vocês Marcelo Marcelo Renata e a própria doutora Raquel e na verdade é só agradecer a oportunidade a presença aí de vários colegas peritos aí que são uma parte fundamental para esses nossos estudos né até porque toda essa trajetória das ações do crime isso é muito importante ser materializado até para nós estudarmos né e defender isso num contencioso infelizmente quando vai para o contencioso o mal já foi feito né na verdade como o Marcelo comentou você também e a Marcelo e a prevenção é a melhor questão mas acho que o que a gente percorreu essa noite aí o que nós tentamos chegar que seria essas questões do digital né do mundo do direito digital que é a essência da nossa associação acho que nós conseguimos atingir porque logicamente o crime sempre foi essa questão presencial física né sempre muito mais fácil determinar algumas questões mas nós estamos aí no mundo digital né então assim as infinitas possibilidades que estão por trás de tudo isso todas essas questões de às vezes nós estamos estudando por um caminho depois vamos para um outro crime aí vamos para uma outra tipificação então assim é um negócio bem interessante para nós que gostamos de estudar essas questões criminais crimes digitais né o Marcelo trazendo aí seus grandes exemplos aí nos ajuda a repensar algumas coisas e como a doutora Raquel falou são visões diferentes talvez eu como advogado eu percorra alguns caminhos como alguns colegas aí que querem buscar alguma defesa alguma justificativa ou até mesmo acusação assim como a visão de um delegado de um juiz é totalmente diferente então eu pelos julgados assim o pessoal começou a falar dos julgados comecei a pesquisar aqui e eu vi uma tendência muito grande de levar tudo isso para a questão do do estupro né virtual dessas questões especificamente de estupro muitos muitos casos foram desqualificados e o tribunal não entendeu e conduziu para a importunação sexual até entendo que a polícia civil faz de uma forma muito correta né essa poxa quanto mais você for em cima das questões para punir humilhante melhor só que nós sabemos como que os tribunais tratam isso por isso que nós temos tantas discussões eu estava conversando outro dia com o Marcelo com as pessoas que tem alguns conceitos diferentes não vou entrar em muitos detalhes porque justamente muito do que nós pensamos no mundo digital quando vai lá para o tribunal é aquela estritamente o que está dizendo na lei não é nem mais e nem menos ah mas não cumpriu aquele requisito bem pequenininho desqualifica tudo e toda aquela argumentação né então nós temos aí também os nossos colegas que são criminalistas há muito tempo que estão nos assistindo então eu acho que são essas questões que são bem interessantes porque não nós vamos ficar divagando o mundo digital e nós temos que ver o que os tribunais estão dizendo né na verdade essas decisões são muito importantes mas é isso gente agora da minha parte acabei vamos adiantar é agradecer a todos vocês mas obrigado aí por a participação é muito bom ouvir vocês sempre legal gratidão viu Renata Marcele por terem me convidado aqui e estamos juntos sempre tá ótimo eu que agradeço a participação de todos vocês obrigada por aceitar nosso convite e enriquecer aqui o nosso debate eu agradeço o comparecimento de todos então a gente encerra por aqui boa noite a todos boa noite gente obrigado pessoal bom descanso boa noite bom descanso a todos valeu guerreiros guerreiras até mais tchau 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 Tchau.